Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 8. O segredo de fazer as coisas. Neste capítulo, você vai descobrir o segredo de fazer as coisas. Também receberá uma automotivação tão poderosa que ela forçará você a ação desejável de forma subconsciente, pois na realidade trata-se de um arranque automático. No entanto, você pode usá-la à vontade. Quando fizer isso, superará a procrastinação e a inércia. Se você faz coisas que não quer fazer, ou se não faz as coisas que quer fazer, então este capítulo é para você. Aqueles que alcançam a grandeza empregam este segredo de fazer as coisas. Tomemos por exemplo James Keller, um padre mariqunol. O padre Keller vinha desenvolvendo uma ideia há algum tempo. Ele esperava motivar pessoas humildes a fazer grandes coisas, incentivando cada uma a ir além de seu pequeno círculo próprio para o mundo exterior. O comando bíblico ID por todo o mundo lhe era o símbolo de uma ideia pela qual a missão que tinha em mente poderia ser realizada. Quando respondeu a esse comando, empregou o segredo de fazer as coisas. E, quando fez isso, entrou em ação. Isso aconteceu em 1945. Foi então que o padre Keller organizou os Christophers, uma organização muito incomum. A entidade não tem capítulos, nem comitês, nem reuniões, nem taxas. Nem sequer tem uma adesão no sentido usual da palavra. Trata-se simplesmente de pessoas, ninguém sabe dizer quantas, dedicadas a um ideal. Os Christophers operam com base no conceito de que é melhor para as pessoas fazer alguma coisa e não pagar nada do que pagar taxas e não fazer nada. Qual é o ideal a que todos se dedicam? Cada Christopher dedica-se a levar sua religião consigo aonde quer que vá ao longo do dia, para a poeira e o calor do mercado, para as estradas e os atalhos, para o lar. E, com isso, leva as grandes verdades de sua fé aos outros. A história emocionante é contada pelo reverendo James Keller em Yulkin Chen de DeWold. Ela aconteceu porque Keller concebeu e acreditou em um ideal. Mas ele fez pouco ou nada sobre isso até reagir ao segredo de fazer as coisas. Você vislumbra esse segredo a partir da afirmação de I.I. Bauermeister, supervisor de ensino e conselheiro correcional na Penitenciária Estadual da Califórnia em Chino, que disse aos autores, Sempre digo aos homens da nossa turma de autoajuste que muitas vezes o que lemos e professamos torna-se parte da nossa biblioteca e do nosso vocabulário em vez de se tornar parte da nossa vida. Lembre-se da instrução bíblica, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Como você pode treinar para entrar em ação imediatamente quando é desejável? E então falamos a Bauermeister como as boas coisas que lemos e professamos podem se tornar parte da nossa vida. Demos a ele o arranque automático para fazer essas coisas. Como o segredo de fazer algo torna-se parte da sua vida? Pelo hábito. E você desenvolve o hábito pela repetição. Semeie uma ação e colhe um hábito, semeie um hábito e colhe um caráter, semeie um caráter e colhe um destino, afirmou o grande psicólogo e filósofo William James. Ele estava dizendo que você é o que seus hábitos fazem de você. E você pode escolher seus hábitos. Pode desenvolver qualquer hábito que deseje usando o arranque automático. Mas qual é o segredo de fazer as coisas e qual é o arranque automático que lhe força a usar este grande segredo? O segredo de fazer as coisas é agir. O arranque automático é o automotivador faça isso agora. Enquanto viver, nunca diga a si mesmo faça isso agora, a menos que vá em frente com a ação desejável. Sempre que a ação for desejável e o símbolo de faça isso agora. Fulgurar de sua mente subconsciente para sua mente consciente, haja de imediato. Torne uma prática responder ao arranque automático faça isso agora. Em pequenas coisas. Rapidamente se desenvolverá o hábito de uma reação reflexa tão poderosa que, em tempos de emergência ou quando a oportunidade se apresentar, você agirá. Digamos que você deva dar um telefonema, mas tem uma tendência a procrastinar. E adia essa ligação. Quando o arranque automático faça isso agora. Fulgurar do seu subconsciente para sua mente consciente, haja. Faça a ligação imediatamente. Ou suponha, por exemplo, que você definiu o despertador para seis horas. Todavia, quando o alarme dispara, você sente sono, levanta, desliga o alarme e volta para a cama. Você terá uma tendência a desenvolver o hábito de fazer a mesma coisa no futuro. Mas se de sua mente subconsciente fulgurar para o consciente faça isso agora, haja o que houver, fique acordado. Por quê? Porque você vai desenvolver o hábito de responder ao arranque automático faça isso agora. No capítulo 13, você vai ler como um dos autores comprou uma empresa de 1,6 milhão de dólares de patrimônio líquido com o dinheiro do vendedor. Isso se tornou realidade porque no momento adequado o comprador reagiu ao arranque automático faça isso agora. HG, Wells aprendeu o segredo de fazer as coisas. E foi um escritor prolífico por causa disso. Ele tentava não deixar nenhuma boa ideia escapar. Enquanto a ideia estava fresca, anotava imediatamente o pensamento que lhe ocorrerá. Às vezes isso acontecia no meio da noite. Não importava. Wells acendia a luz, pegava o lápis e o papel que sempre estavam ao lado da cama e rabiscava. E então largava tudo e dormia de novo. Ideias que poderiam ter sido esquecidas eram recordadas quando ele refrescava a memória olhando os lampejos de inspiração que havia anotado no instante em que ocorreram. Esse hábito de Wells era tão natural e sem esforço para ele como sorrir é para você quando lhe ocorre um pensamento feliz. Muitas pessoas têm o hábito da procrastinação. Por causa disso, podem perder o trem, atrasar-se para o trabalho, ou algo ainda mais importante, perder uma oportunidade que pode mudar todo o curso de sua vida para melhor. A história registra como batalhas foram perdidas porque alguém adiou a ação desejável. Novos alunos em nosso curso de AMP, a ciência do sucesso às vezes afirmam que o hábito da procrastinação é aquilo que gostariam de eliminar. E então nós revelamos a eles o segredo de fazer as coisas. Fornecemos o arranque automático. Podemos motivá-los, contando a história verídica sobre o que o arranque imediato significou para um prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial. O que o arranque automático significou para um prisioneiro de guerra. Kenneth Erwin Harmon era um funcionário civil da marinha em Manila quando os japoneses chegaram lá. Ele foi capturado e mantido em um hotel por dois dias antes de ser enviado para um campo de prisioneiros. No primeiro dia, viu que seu colega de quarto tinha um livro debaixo do travesseiro dele. Me empresta? Perguntou. O livro era quem pensa enriquece. Kenneth começou a ler. Enquanto lia, conheceu a pessoa mais importante do mundo com o talismã invisível gravado com a AMP de um lado e a AMN no outro. Antes de começar a ler, ele estava com uma sensação de desespero. Com medo, antecipou a possibilidade de tortura, até mesmo de morte, no campo de prisioneiros. Mas, enquanto lia, sua atitude tornou-se inspirada pela esperança. Ele sentiu o anseio de possuir o livro. Queria tê-lo consigo durante os dias terríveis que viriam. Ao discutir quem pensa enriquece com seu companheiro de prisão, Armand percebeu que o livro era muito importante para o proprietário. Deixe-me copiá-lo, ele disse. Claro, vá em frente, foi a resposta. Kenneth Armand empregou o segredo de fazer as coisas. Entrou em ação imediata. Em atividade furiosa, começou a datilografar. Palavra por palavra, página por página, capítulo por capítulo. Por estar obcecado com a possibilidade de que tudo seria tirado a qualquer momento, ficou motivado a trabalhar dia e noite. Foi bom ele ter feito aquilo, pois, uma hora depois da última página ser concluída, seus captores levarão-no para o famoso campo de prisioneiros de Santo Tomás. Ele havia terminado em tempo porque começara a tempo. Kenneth Armand manteve o manuscrito consigo durante os três anos e um mês em que foi prisioneiro. Leu vezes e mais vezes. E aquilo alimentou seu pensamento. Inspirou-o a desenvolver coragem, fazer planos para o futuro e manter a saúde física e mental. Muitos prisioneiros de Santo Tomás ficaram permanentemente lesados física e mentalmente pela desnutrição e pelo medo, medo do presente e do futuro. Mas eu estava melhor quando deixei Santo Tomás do que quando fui internado, mais bem preparado para a vida, mentalmente mais alerta, disse-nos. Você capta a sensação do pensamento dele na declaração. O sucesso deve ser praticado continuamente, ou cria asas e voa para longe. Agora é a hora de agir. O segredo de fazer as coisas pode mudar a atitude de uma pessoa de negativa para positiva. Um dia que poderia ter sido arruinado pode tornar-se agradável. O dia que poderia ter sido desperdiçado. Jorgen Jodal, estudante da Universidade de Copenhague, trabalhou num verão como guia turístico. Como ele alegremente fez muito mais do que fora pago para fazer, alguns visitantes de Chicago fizeram arranjos para ele viajar pelos Estados Unidos. O itinerário incluía um dia de passeios turísticos em Washington, D.C., a caminho de Chicago. Ao chegar em Washington, Jorgen fez cheque no Hotel Villard, onde sua conta tinha sido pré-paga. Ele estava encantado. No bolso do casaco, estava a passagem de avião para Chicago, no bolso das calças, a carteira com o passaporte e dinheiro. E então o jovem sofreu um golpe chocante. Quando se preparava para dormir, descobriu que a carteira havia desaparecido. Correu escada abaixo até a recepção do hotel. Faremos tudo o que pudermos, disse o gerente. Mas na manhã seguinte a carteira ainda não tinha sido localizada. Jorgen Jodal tinha menos de dois dólares no bolso. Sozinho em um país estrangeiro, ele se perguntou o que deveria fazer. Mandar um telegrama para os amigos em Chicago e contar o que tinha acontecido? Ir à embaixada dinamarquesa e relatar a perda do passaporte? Esperar na delegacia de polícia até terem alguma notícia? Então, de repente, ele disse, não. Não vou fazer nada disso. Vou ver Washington. Talvez nunca mais eu venha para cá. Tenho um dia precioso nessa grande capital. Afinal, ainda tenho bilhete para voar até Chicago hoje à noite, e vai haver muito tempo para resolver o problema de dinheiro e do passaporte. Mas, se eu não vir Washington agora, talvez nunca mais veja. Caminhei quilômetros na minha cidade, vou gostar de caminhar aqui. Agora é o momento de ser feliz. Sou o mesmo homem que eu era ontem, antes de perder minha carteira. Eu estava feliz. Eu deveria estar feliz agora, simplesmente por estar na América, por ter o privilégio de desfrutar de umas férias nessa grande cidade. Não vou perder meu tempo e infelicidade fútil por causa da minha perda. E então ele saiu a pé. Viu a Casa Branca e o Capitólio, visitou os grandes museus, subiu ao topo do Monumento a Washington. Não pôde fazer o passeio a Arlington e alguns outros lugares que queria ver. Porém, viu minuciosamente tudo o que visitou. Comprou amendoim e doces e os mordiscou para não ficar com muita fome. Quando voltou para Dinamarca, a parte da turnê americana da qual ele lembrava melhor era aquele dia a pé em Washington, um dia que Jorgen Judal poderia ter desperdiçado se não tivesse empregado o segredo de fazer as coisas. Pois ele sabia a verdade da afirmação agora é a hora. Ele sabia que o agora deve ser agarrado antes que se torne ontem e eu poderia ter. Por acaso, para arrematar a história, cinco dias depois daquele dia tumultuado, a polícia de Washington encontrou a carteira e o passaporte e os enviou para ele. Você tem medo das suas melhores ideias? Uma das coisas que muitas vezes nos impedem de agarrar o agora é uma certa timidez diante de nossas inspirações. Ficamos com um pouco de medo de nossas ideias quando elas ocorrem primeiro para nós. Podem parecer fora do comum ou exageradas. Disso não resta dúvida, é preciso certa ousadia para aparecer com uma ideia não testada. Todavia, é exatamente esse tipo de coragem que muitas vezes produz os resultados mais espetaculares. A conhecida escritora Elsie Lee fala sobre Ruth Butler e sua irmã Eleanor, filhas de um peleteiro de Nova York nacionalmente conhecido. Meu pai era um pintor frustrado, contou Ruth. Tinha talento, mas a necessidade de ganhar a vida o deixou sem tempo para construir uma reputação como artista. Então ele colecionava pinturas. Mais tarde, começou a comprar pinturas para Eleanor e para mim. Assim, as garotas desenvolveram conhecimento e começaram a apreciar a arte, com um bom gosto impecável. Ao se tornarem adultas, os amigos consultavam-na sobre quais tipos de pinturas deveriam comprar para suas casas. Muitas vezes elas emprestavam peças de sua coleção por breves períodos. Um dia, Eleanor acordou Ruth às três horas da manhã. Não comece a discutir, mas tive uma ideia fantástica. Vamos formar uma aliança de mente superior. O que afinal de contas é uma aliança de mente superior, perguntou Ruth. Uma aliança de mente superior é a coordenação de conhecimento e esforço, num espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um objetivo definido. E é bem isso que vamos fazer. Vamos entrar no negócio de aluguel de pinturas. E Ruth concordou. Aquela era uma ideia fantástica. Elas começaram a trabalhar no mesmo dia, que embora amigos alertassem para os perigos, as valiosas pinturas poderiam ser perdidas ou roubadas, poderia haver ações judiciais e problemas de seguro. Mas elas foram em frente trabalhando, acumularam 300 dólares em capital e convenceram o pai a emprestar de graça o porão da sua loja de peles. Carregamos 1.800 pinturas de nossas próprias coleções para o meio dos moldes de casaco, recorda Ruth, e ignoramos o olhar triste e desaprovador do nosso pai. O primeiro ano foi cruel, uma verdadeira luta. Mas a ideia inovadora compensou. A empresa, conhecida como Pinacoteca Circulante de Nova York, tornou-se um sucesso, com cerca de 500 quadros constantemente locados para empresas, médicos, advogados e uso residencial. Um estimado cliente foi um detento da penitenciária de Massachusetts durante oito anos. Humildemente, escreveu que talvez a Pinacoteca não alugasse para ele, dado o endereço. As pinturas foram enviadas de graça, exceto os custos de transporte. Em troca, Ruth e Eleanor receberam uma carta das autoridades prisionais contando como as pinturas foram usadas em um curso de reconhecimento de arte que beneficiou muitas centenas de detentos. Ruth e Eleanor começaram seu negócio com uma ideia. E a seguir a respaldaram com ação imediata. Os resultados foram lucro para elas e maior prazer e felicidade para muitos outros. Você está pronto para dobrar sua renda? W. Clemen Stone percorreu regiões da Ásia e do Pacífico como um dos sete executivos representantes da National Sales Executives International. Numa terça-feira, Stone fez uma palestra sobre motivação para um grupo de empresários em Melbourne, Austrália. Na noite da quinta-feira seguinte, recebeu um telefonema. Era Edwin H. Ishi, gerente de uma firma que vendia armários de metal. Ishi estava animado, aconteceu uma coisa maravilhosa. Você vai ficar tão entusiasmado quanto eu quando lhe contar. Diga. O que aconteceu? Uma coisa incrível. Você fez a palestra sobre motivação na terça-feira. Em sua palestra, recomendou dez livros inspiradores. Comprei Quem Pensa Enriquece e comecei a ler naquela noite. Li por horas. Na manhã seguinte, comecei a ler de novo e então anotei num pedaço de papel. Minha meta principal definida era dobrar as vendas do ano passado neste ano. O surpreendente é que fiz isso em quarenta e oito horas. Como você fez isso? Stone perguntou a Ishi. Como dobrou sua renda? Ishi respondeu. Em seu discurso sobre motivação, você contou como Al Allen, um dos seus vendedores de Wisconsin, tentou fazer vendas em um determinado quarteirão. Você disse que Al teve sorte porque trabalhou o dia inteiro e não fez uma venda. Naquela noite, você disse, Al Allen desenvolveu insatisfação inspiradora. Ele decidiu que no dia seguinte iria de novo exatamente aos mesmos clientes potenciais e venderia mais apólices de seguro naquele dia que qualquer um dos outros representantes de seu grupo venderia toda semana. Você contou como Al Allen esquadrinhou completamente o mesmo quarteirão. Visitou as mesmas pessoas e vendeu 66 novos contratos de acidente. Lembrei da sua afirmação, alguns podem pensar que não dá para fazer, mas Al fez. Acreditei em você. Eu estava pronto. Lembrei do arranque automático que você nos deu, faça isso agora. Fui para os meus registros e analisei 10 contas mortas. Preparei o que anteriormente poderia parecer um enorme programa para apresentar a cada uma. Repetiu o arranque automático, faça isso agora. Várias vezes. Depois, contatei as 10 contas com uma atitude mental positiva e fiz 8 vendas grandes. É incrível, verdadeiramente surpreendente, o que a AMP pode fazer pelos vendedores que usam seu poder. Edwin H. Estava pronto quando ouviu a palestra sobre motivação. Escutou a mensagem que era aplicável a ele. Estava procurando algo. E encontrou o que procurava. Nosso objetivo ao relatar essa história específica é que você também leu sobre Al Allen. Mas pode não ter visto como poderia aplicar o princípio em sua própria experiência. Edwin H. Est aplicou. E você também pode. Você pode aplicar os princípios de cada uma das histórias que leem atitude mental positiva. Agora, no entanto, queremos que aprenda o arranque automático. Faça isso agora. Às vezes, uma decisão de agir imediatamente pode tornar realidade seus sonhos mais loucos. Funcionou assim com Manley's Viazei. Você pode misturar negócios e prazer. Manley adorava caçar e pescar. Sua ideia de uma vida boa era caminhar 80 quilômetros floresta adentro com sua vara de pescar e seu rifle, depois caminhar de volta alguns dias mais tarde, exausto, enlameado e muito feliz. O único problema desse passatempo é que tirava muito tempo de seu trabalho como vendedor de seguros. Então, certo dia, enquanto relutantemente deixava seu lago de roubalos favorito e rumava de volta para sua mesa, Manley teve uma ideia maluca. Suponha que, em algum lugar, houvesse pessoas vivendo em áreas remotas, pessoas que precisassem de seguro. Então poderia trabalhar e ficar ao ar livre ao mesmo tempo. E, de fato, Manley descobriu que havia um grupo de pessoas assim, os homens que trabalhavam para a ferrovia do Alasca. Eles viviam em alojamentos espalhados ao longo dos 800 quilômetros de trilhos. E que tal se fosse vender seguros para esses homens da ferrovia, os caçadores e os mineradores de ouro ao longo da rota? No mesmo dia em que a ideia lhe ocorreu, Sviazei começou a fazer planos positivos. Consultou um agente de viagens e começou a fazer as malas. Não parou e não deixou que as dúvidas surgissem sorrateiramente e o assustassem, levando-o a acreditar que sua ideia poderia ser desmiolada, que poderia fracassar. Em vez de esmiuçar a ideia em busca de falhas, ele pegou um barco para Sevard, Alasca. Caminhou por todo o comprimento da estrada de ferro muitas e muitas vezes. O andarilho Sviazei, como era conhecido, tornou-se uma visão bem-vinda para aquelas famílias isoladas, não só porque vendia seguros onde ninguém mais tinha pensado valer a pena dar-se ao trabalho de fazer isso, mas também porque representava o mundo exterior. Ele fez um esforço extra. Aprendeu sozinho a cortar cabelo e fazia isso gratuitamente. Também aprendeu a cozinhar. Uma vez que os homens solteiros comiam principalmente enlatados e bacon, Manley, com suas habilidades culinárias, era um convidado bem-vindo. E o tempo todo ele estava fazendo o que aparecia ao natural. Estava fazendo o que queria fazer, vagar pelas colinas, caçando, pescando e, como ele diz, vivendo a vida de Sviazei. No ramo dos seguros de vida, existe um lugar de honra reservado para homens que vendem o equivalente a mais de um milhão de dólares em um ano. Chama-se a mesa redonda dos milhões de dólares. A parte notável e quase inacreditável da história de Manley Sviazei é que, tendo agido segundo seu impulso, partido para a vida selvagem do Alasca, caminhado por uma ferrovia onde ninguém mais tinha se dado o trabalho de ir, ele fez seu milhão de dólares em negócios, e mais, em um só ano, garantindo seu lugar à mesa redonda. E nada disso teria acontecido se ele tivesse hesitado em empregar o segredo de fazer as coisas quando teve sua ideia louca. Memorize o arranque automático Faça isso agora Faça isso agora Pode afetar todas as fases de sua vida Pode ajudá-lo a realizar as coisas que você deve fazer, mas não tem vontade Pode impedi-lo de procrastinar quando confrontado com um dever desagradável Mas também pode ajudá-lo, como a Manley Sviazei, a fazer aquilo que você quer fazer Ajudá-lo a aproveitar aqueles momentos preciosos que, caso perdidos, talvez jamais sejam recuperados A palavra agradável para um amigo, por exemplo O telefonema para um associado, apenas para dizer a ele que você o admira Tudo como reação ao arranque automático Faça isso agora Escreva uma carta para si mesmo Eis aqui uma ideia para ajudá-lo a começar Sente e escreva uma carta para você mesmo contando as coisas que sempre teve intenção de fazer Como se já tivessem sido realizadas, projetos pessoais, de caridade ou comunitários Redija-a como se um biógrafo estivesse escrevendo sobre a pessoa maravilhosa que você realmente é Quando está sob a influência de AMP Mas não pare por aí Use o segredo de fazer as coisas Responda ao arranque automático Faça isso agora Lembre-se, independentemente do que foi ou do que é Você pode ser o que quer se agir com a AMP O arranque automático faça isso agora É um automotivador importante É o passo fundamental rumo à compreensão e aplicação dos princípios do próximo capítulo Intitulado Como motivar a si mesmo Piloto número 8 Pensamentos pelos quais se guiar 1. É melhor para as pessoas fazer algo e não pagar nada Do que para pagar taxas e não fazer nada 2. Muitas vezes o que lemos e professamos torna-se parte da nossa biblioteca e do nosso vocabulário Em vez de se tornar parte da nossa vida Pare e pense nisso Você tem conhecimento dos princípios que podem ajudá-lo a alcançar qualquer meta que valha a pena na vida e que você possa desejar, mas você faz deles parte da sua vida? 3. Semeie uma ação e colha um hábito Semeie um hábito e colha um caráter Semeie um caráter e colha um destino Quais hábitos de pensamento ou ação, em qualquer atividade humana, você gostaria de adquirir? Quais hábitos gostaria de eliminar? Você deve saber como adquirir hábitos desejáveis e eliminar os indesejáveis se aprendeu como reconhecer e aplicar os princípios que lhe foram revelados neste livro 4. O segredo de fazer as coisas é, faça isso agora 5. Enquanto viver, quando a sugestão faça isso agora Fulgurar de seu subconsciente para sua mente consciente, para que você faça o que deve fazer, vá adiante imediatamente com a ação desejável Esse hábito vai torná-lo um realizador destacado 6. O ônus de aprender está sobre a pessoa que quer aprender Se você quer aprender como pode alcançar qualquer coisa na vida sem violar as leis de Deus e os direitos dos seus semelhantes, agora é a hora de começar a estudar e aprender os conceitos que podem ensiná-lo como atingir suas metas Estude e aplique os princípios contidos em atitude mental positiva, e não apenas leia o que está escrito 7. Agora é a hora de agir Faça isso agora Gostou? Link do próximo capítulo na descrição E aí 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 Obrigado.